Quem vê o prédio assim, de longe, não imagina como ele é por dentro. Nossa equipe teve acesso a um dos andares do conhecido Esqueletão, que fica no centro de Porto Alegre. Até me surpreende, a gente foi lá no local, já conversamos com os moradores, das condições precárias que se encontra o edifício, principalmente como forma de moradia. As condições são extremamente precárias, não entendo como tanto tempo ficou esse descaso em relação a este local no centro da nossa cidade. Três andares são ocupados por moradores. Dezenas de pessoas vivem aqui em situação totalmente precária. A água toma conta dos corredores e o cheiro de mofo é muito forte. Para a Procuradoria-Geral do município, nas condições em que se encontra, o prédio representa um alto risco para quem mora e trabalha aqui e para a população em geral. No nosso processo de 2003, desde então, os proprietários, porque esse prédio é privado, é isso que tem que ficar bem claro. Então, os proprietários vinham juntando laudos estruturais que faziam com que tanto o município quanto o juízo permitissem a continuidade. Na época, o nosso foco era fazer com que os proprietários retomassem a construção do prédio, terminassem o prédio, melhorassem o prédio. Então, nós tínhamos uma questão paisagística, uma questão urbanística, mas, do ponto de vista da segurança, ele tinha uma comprovação por meio de laudos juntados no processo. Só que um laudo feito pela Prefeitura há alguns anos mostrou a precariedade do local. Em 2019, saiu a decisão de desocupação, mas o processo ficou suspenso por causa da pandemia. O prédio tem um nome, Galeria 15 de Novembro. A construção inacabada, com 19 andares, é da década de 50. A Justiça proibiu a entrada de novos ocupantes. No dia que a Prefeitura esteve aqui, para notificar sobre a desocupação, foram identificados 14 novos moradores. Além daqueles que já estavam cadastrados pela Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC. A guarda está fazendo segurança 24 horas por dia, controlando o acesso às pessoas que entram neste edifício. Só pode entrar quem já está previamente cadastrado. A desocupação total do prédio deve acontecer de forma voluntária até o dia 25 de setembro, conforme decisão judicial. Nós sabíamos que no momento que a ordem fosse mais enfática, haveria a rotatividade. Por quê? Porque já saíram muitas pessoas de lá. O Demabia faz que acompanharam os moradores. Já saíram, tinham saído até sexta-feira 11 moradores. E antes de... 11 com o auxílio. Antes disso já haviam saído outros. Tinha um senhor muito doente, com câncer, que foi acompanhado, foi para o hospital. Nós encaminhamos ele para os familiares em Cachora do Sul. Então, há uma saída daqueles moradores tradicionais. Treze estabelecimentos comerciais funcionam no térreo. E eles foram cadastrados pela prefeitura. Nós estamos oferecendo alternativas. Micro crédito, espaço lá no Centro Popular de Compras. Enfim, o governo não quer perseguir ninguém, não quer... Compreende a realidade social. Mas antes da realidade social, se impõe a realidade do risco sobre este prédio. Em julho deste ano, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi contratada para fornecer um laudo das condições estruturais do prédio. E aguarda a desocupação do imóvel para iniciar os trabalhos, que devem durar pelo menos quatro meses. De posse do laudo, vamos dar um destino. Então, o esqueletão tal qual nós o conhecemos hoje, está com seus dias contados. Ou ele será desmanchado, ou ele será demolido, ou ele será dado um destino que utilize esse espaço de forma adequada. Porque, além do risco, ele é muito feio. Pessoal, desde...